E como é que é pessoal? Sou eu o Savage ou o Simão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos aqui top 10 melhores codes. Isto é meramente a minha opinião. Os Call of Duty vão estar por ordem crescente, ou seja, do número 10 para o número 1. Ou seja, por ordem decrescente, exatamente ao contrário do que eu disse, burro de caralho. Se vocês tiverem uma ideia diferente, digam-me nos comentários, pessoal, qual é a vossa ordem. Se trocavam este Call of Duty por aquele, se há algum Call of Duty que não tenha entrado na lista e que vocês o colocariam na lista, digam-me isso tudo nos comentários, pessoal. Eu não tenho como gravar a Playstation 3, portanto vão haver algumas gameplays, ou seja, todas as que não são da Playstation 4, que não são gameplays minhas, que eu tive de pedir a certas pessoas para usar, portanto os links dos canais deles, etc, etc, vai estar tudo na descrição, pessoal. Mas vamos lá. Número 10, Advanced Warfare. O Advanced Warfare foi um Call of Duty que saiu em 2014 e que marcou um bocadinho a minha vinda para a PS4, ajeitar-me com o comando e tal, um bocadinho diferente. O primeiro Call of Duty com saltos. E porquê que está no número 10? Porquê que está um número tão baixo? Bem, primeiro que tudo, o skill-based matchmaking estragou o jogo, basicamente. O jogo até podia não ser mau, a campanha não é má, o modo survival é mais ou menos, é aceitável, e o multiplayer em si falta-lhe scorestreaks e o skill-based matchmaking estraga completamente o jogo. Apesar de eu gostar das gunfights, no um para um, serem bastante skillful, como em todos os Call of Duty stress jumps, ou double jumps, ou o que vocês quiserem, é muito fácil de manusear, de andarmos pelo mapa, e então causa bastante caos, mesmo em mapas maiorzinhos, há gente em todo lado, em cima, ao lado, há uma certa verticalidade que eu não gosto muito no Call of Duty, o que causa as gameplays por serem um bocado random. Juntamente com o skill-based matchmaking, torna este um dos piores Call of Duty's de sempre. Na nona posição temos o World at War, isto é um jogo muito antigo, que saiu em 2008, eu nunca cheguei a jogá-lo, mas do que eu vi, é um jogo que parece que é muito do passado, especialmente comparando com o jogo que sai a seguir, o MW2, deixou completamente na idade da pedra, e até o... o... o COD4, o MW, parece que é um Call of Duty mais à frente, superior a este em todos os níveis, e parece-me que era um jogo pouco balanceado, as armas não eram nada de coisa, os mapas não eram muito interessantes, o jogo em si, eu já soube que nunca chegou a ser acabado, porque a Treyarch teve de fazer, teve de dar aqui rush neste Call of Duty, para o conseguir acabar a tempo, portanto ele não está completo, e estas razões todas, para além de eu nunca o ter jogado, fazem-no colocar no nono lugar, na minha lista de Call of Duty's. Em oitavo lugar, temos o Call of Duty Ghosts, para a surpresa de muitos, não está em último lugar, odiarem este jogo completamente, eu digo-vos que foi um jogo, que eu conseguia-me divertir de vez em quando, que é um aspecto fundamental, ainda estes dias tenho voltado ao Call of Duty Ghosts, e é muito mais divertido que jogos, como por exemplo, o World War 2, que como já dei a minha opinião, no vídeo passado, que se vocês ainda não viram, deviam de ver sobre o pior Call of Duty de sempre, eu odeio aquele Call of Duty, e não é nada divertido. No Ghosts, tinha muitos aspectos negativos, digo-vos já, os mapas estragavam o meu jogo, completamente, e a maneira como morríamos, muito rapidamente, juntamente com Thermal, M27, e ADs, que demoraram um monte de tempo, a levar patches, e mesmo quando levaram patches, dá para ter, acho que, double EADs, que explodem de todo o lado, com Danger Close, que faz super dano, portanto, é super irritante essas coisas, mas depois, foi o último Call of Duty, e que tem uma coisa que eu adorei, duas aliás, suporte, eu penso que não houve suporte, quer dizer, sem ser no Advanced Warfare, não chamar, quer dizer, sem ser no Advanced Warfare, que não contam muito bem, porque eram os killstreaks, que tinham perks, ou como vocês queiram chamar, mas tinha suporte, que eu acho que é uma ideia fantástica, para aqueles jogadores que não são tão bons, se for feito, o suporte é fantástico, para equipas, para jogadores não tão bons, é uma ideia fantástica, e o meu, o meu killstreak favorito de todos, que é o Specialist, que só existiu no MW3, e no Call of Duty Ghosts, eu esperava por tudo, que fizesse um comeback no Infinity Warfare, que não fez, mas eu ainda estou à espera, que faça um comeback no Call of Duty futuro, porque, aquela sensação de vocês serem tipo, super homem com bueda perks, é a melhor cena de sempre, e isso sim, era uma das coisas que eu gostava bastante, no Call of Duty. Em sétimo lugar, temos o Infinity Warfare, e sim, o Infinity Warfare, está à frente do Call of Duty Ghosts, como assim? Muitos de vocês ainda, odiavam mais o Infinity, mesmo assim, o Call of Duty Ghosts, e mesmo assim, este gajo está a pôr, o Infinity Warfare, à frente do Ghosts. Bem, na minha opinião, o Infinity Warfare, foi um jogo divertido, apesar de eu não gostar das mecânicas, eu não gostar do Shouts, não gostar do Specialist, etc, etc, como haviam muitos nubes, eu conseguia me divertir, e foi o Call of Duty que eu diria, que eu provavelmente, era o melhor, não era o melhor jogador de todos, mas era o Call of Duty, em que eu era melhor, nos outros Call of Duty, comparando a mim mesmo, simplesmente, porque eu me adaptei facilmente, aos Shouts, ao Wall Running, a essas cenas todas, e eu conseguia ser melhor, que muitos jogadores, por esse simples fator, e isso ajudou-me bastante, a tornar-me um grande jogador, de Infinity Warfare, havia muitas coisas mal, no jogo, como por exemplo, já vos disse, faltava o Specialist, o suporte para mim, no jogo da Infinity War, era uma coisa que faltava, mesmo, mas, outra coisa, que eles fizeram mal, foi o facto de, só podemos ter a Nuke, que eu agora me esqueço, através, de certas armas, certas variantes, logo isso, para mim, foi um grande não, e que estragou, muito, a minha parte, de eu gostar do jogo, havia Bullshit, claro, muitos explosivos, etc, etc, para além dos Shouts, e as habilidades especiais, mas, mesmo assim, eu consegui-me divertir, neste jogo. Em 6º lugar, temos o Call of Duty 4, o Modern Warfare, que é um Call of Duty, que eu pouco joguei, e do que joguei, foi da versão Remastered, eu sei que não tem nada a ver, e eu sei que, se eu jogasse este Call of Duty, no seu Prime Time, ia ser muito melhor, ia-me divertir muito mais, por isso mesmo, é que já o coloquei, na 6ª posição, porque senão, ele claramente estaria atrás, do Infinity Warfare, e do Ghosts, mas pronto, é boots on the ground, mas, como qualquer Call of Duty, tem muitos problemas, em nível de, é um jogo muito básico, também, que é o, em 2007, na altura em que saiu, era excelente, era o topo dos shooters, e era, sem dúvida, o melhor, por isso, é que eu gostaria, de ter jogado, esse Call of Duty, nessa altura, para experimentar, o que realmente era, mas pronto, isto foi o que fez, basicamente, o Call of Duty, nascer, para o que é hoje em dia, ou para o que já foi, digo, porque hoje em dia, não é o, o Call of Duty, que nós conhecemos, mas pronto, não foi um mau, Call of Duty todo, havia sempre, aquelas bullshit, de double nades, e triple stuns, RPGs, M16, que matavam, com duas balas, com stopping power, Dragonaut, essas cenas todas, mas era divertido, e para a altura em que saiu, era um grande jogo, em quinto lugar, para surpresa de muitos, aqui, a meio da tabela, eu tenho, Black Ops 3, o Call of Duty, que provavelmente, eu joguei mais, não sei, entre o Black Ops 3, e o Infinity Warfare, não, eu joguei mais Black Ops 3, o Call of Duty, que eu realmente, pus mais tempo, e digo-vos já, podia ter sido o melhor, o Call of Duty, de sempre, se não fossem, e digo-vos já, podia ter sido o melhor, o Call of Duty, de sempre, se não fossem, um aspecto no multiplayer, que é o Strust Jumps, as habilidades de Specialist, eu ainda conseguia, passar por elas, mas o Strust Jumps, e os mapas, virados para o Strust Jump, estragaram uma experiência, porque, se este jogo, fosse feito, Boots Underground, com o mapa, Black Ops 3, no mapa dos Black Ops 2, sem Specialist, melhor Call of Duty, de sempre, o outro aspecto, que para mim estragou, que eles fizeram, o melhor formato, de campanha de sempre, eu penso, que aquilo não estava acabado, porque a ideia, do Headquarters, ou não me lembro bem, a Casa Segura, a Safe House, acho que era isso, não estava bem acabada, mas, mesmo assim, foi uma ideia fantástica, e a maneira, de podermos jogar com o Op, com os nossos amigos, a campanha, excelente, falhou um aspecto, o mais importante, que foi, a história em si, a história em si, era horrível, mas pronto, para mim, este é um dos melhores, Call of Duty's mesmo, e podia ter sido muito, que não fosse, esse aspecto, outros, Call of Duty's, é difícil, de melhorá-los, porque tem muitos, aspectos maus, coisas que são, impossíveis, de resolver, a não ser que se tira, do jogo, para mim, este era o Strust Jumps, que é, o que fez este jogo, basicamente, mas, mesmo assim, foi o que me deu, o turn down, porque, DLC ainda é apoiada, estamos em 2018, para um jogo, que saiu em 2015, ainda ontem, saiu uma atualização, com armas novas, modo infected, que nós sempre pedimos, e isso sim, é que eu gosto de ver, no Call of Duty, por isso é que eu acho, que a trear, é a melhor a fazer, Call of Duty's, no número 4, um favorito, de muitos jogadores, que jogam, Call of Duty, desde os tempos antigos, MW2, e porquê no número 4, isto, no Prime, do Call of Duty, isto foi, basicamente, o início, do Prime, do Call of Duty, e, dentro do Prime, este, para mim, é o segundo, e a seguir, são o Prime Time, do Call of Duty, que são o MW2, MW3, Black Ops 1, e Black Ops 2, porque é que este, está em último, bem, os Kill Streaks, são, eu diria, que se calhar, os melhores, não, o Black Ops 2, tem melhores Kill Streaks, mas, está em segundo lugar, com os melhores Kill Streaks, o Tactical Nook, enquanto Kill Streak, era uma ideia engraçada, só que, não funciona tão bem, como o MW3, não tem tanta skill, e os Noobs Tubes, realmente, destrancavam o jogo, todos os outros, aspectos do jogo, a campanha é fantástica, o co-op, que foi metido na altura, aquelas missões, para a altura, em que foi instituído, era fantástico, a conjunção de Kill Streaks, super divertidos, no multiplayer, era um jogo excelente, mapas fantásticos, que até hoje, toda a gente conhece, como o Terminal, que tem feito comebacks, em tantos jogos, o High Rise, e muitos mais, são fantásticos, que nós nunca vamos esquecer, enquanto comunidade, de Call of Duty. E aqui vamos para o Top 3, será que vocês conseguem adivinhar o Top 3, de uns dois segundinhos, para pensarem, entre Black Ops 1, Black Ops 2 e MW3, pronto, cá vamos nós. Bem, em terceiro lugar, temos o Black Ops 1, o meu primeiro Call of Duty, este Call of Duty, realmente, ficou no meu coração, não tanto como o Call of Duty, que vai ficar em primeiro lugar, que vocês já vão saber, dentro de uns minutinhos, mas, este Call of Duty, tem um lugar especial, eu, só joguei este jogo, três meses, eu era, horrivelmente, mau neste jogo, era mesmo nu, e não aproveitei o jogo, como devia, não aproveitei as DLCs, os zombies, etc, etc, mas do que eu volto atrás, para jogar este Call of Duty, é um Call of Duty, simplesmente, fantástico, eu não tenho, assim, nenhuma falha, a apontar, para o, para o, para o, para o anem que foi feito, a única coisa, assim, mais, piorzita, vá, a única coisa, assim, mais, piorzita, vá, que podemos apontar, era a connection, de resto, aqueles tricks perfeitos, o modo de private match, que podíamos jogar com bots, e evoluir perfeito, os mapas, simplesmente, fantásticos, a campanha, super divertida, os zombies, o início, dos zombies, se tornarem, uma coisa tão grande, na comunidade, começa aqui, com os nossos personagens, originais, um jogo, simplesmente, fantástico, como já não se fazem, mas eu espero, eu tenho, esperança, que este próximo, Call of Duty, Black Ops 4, que, acabou de ser confirmado, com o chapéu, de um jogador, muito famoso da NBA, que trazia, o logo novo, do Black Ops 4, se vocês querem, que eu faça um vídeo, sobre isso, digam-me nos comentários, mas pronto, eu espero, que este ano, o Call of Duty, Black Ops 4, ou Black Ops 2, 2, que andam por aí, uns rumores, a dizer que é o Black Ops 2, 2, espero, que isso, traga, um pouco de volta, deste Black Ops 1, etc, todos nós, queremos voltar a ver, os killstreaks poderosos, etc, etc, isso sim, faz um grande, Call of Duty divertido, e em segundo lugar, que também vai desvendar o primeiro, temos, o, Black Ops 2, bem, para muitos de vocês, este provavelmente, é o vosso Call of Duty favorito, para mim, ficam em segundo lugar, por muito pouco, e eu digo-vos já, eu acho, que o Black Ops 2, é o melhor Call of Duty, alguma vez feito, mas em termos de preferência, eu prefiro o Modern Warfare 3, o MW3, que já vou falar daqui, daqui uns segundinhos, mas pronto, porquê que o Black Ops 2, fica em segundo lugar, porquê que é o melhor Call of Duty, alguma vez feito, bem, campanha, mais uma vez excelente, os zombies, um upgrade, dos zombies, do Black Ops, do Black Ops 1, o Black Ops original, para tornar, possivelmente, dos melhores zombies, as melhores experiências, que já alguma vez tivemos, Mom of the Dead, Origins, The Rise of the Dead, um mapa super fácil, e super divertido, não, não é The Rise of the Dead, eu agora estou a me esquecer, do primeiro mapa, mas sei qual é na minha mente, aquele dos arranhas céus, simplesmente fantástico, nunca mais vai haver, um Call of Duty, como este, eu acho, ou este Call of Duty, da Treyarch, é algo parecido com isso, mas mesmo assim, as armas, super bem feitas, balanceadas, a primeira vez que vimos, a Camel Diamante, as Snipers, se gostavas de ser Sniper, podias ser Sniper, se gostavas de Assault Rifles, podias usar Assault Rifles, querias uma submachine, minhas MSMC, MP7, a PDW, antes do patch, com 50 balas, que vocês podiam matar pessoas, acrosso da map, sem recoil, a Scorpion, a Grande Scorpion, super, disparou-se super rápido, que arma, é muito, a M8, tudo isto, Dogs, Swarm, VTOL, todos aqueles skills, fricos fantásticos, mapas, simplesmente fantásticos, o retorno, do, do Nooktown, depois temos, todos, eu não consigo pensar num mapa, que não seja bom, naquele, sem ser o, o downturn, ou, é aquele mapa na cidadezinha destruída, de resto, eu não me consigo lembrar de um mapa, que eu odiasse o mapa, simplesmente, todos os mapas, eram divertidos de se jogar, quem me dera ter estes mapas, nos Call of Duty's de hoje em dia, digo-vos já, o World War 2, com estes mapas, sem skill base matchmaking, era um bom Call of Duty, não interessa as armas, não interessa nada, com aqueles mapas, sem skill base matchmaking, fazia-se qualquer Call of Duty, bom, os mapas, são um grande fator no Call of Duty, vejam o Ghost, porque é que o Ghost é arruinado? Mapas, porque é que a maioria dos Call of Duty's, de Thrust Jump, são arruinados, o Thrust Jump, causa com que hajam, este tipo de mapas, cheios de caos, logo aí, maus mapas, tudo isto junto, o Black Ops 2, foi simplesmente, uma obra de arte, que eu espero voltar a ver, algo do género, mas pronto, estão esperado, primeiro lugar, MW3, Modern Warfare 3, porquê? Porquê que este está à frente, o Black Ops 2, e tu disseste que o Black Ops 2, era um melhor jogo, mas como é que preferes este? Bem, o MW3 tem um lugar especial, no meu coração, simplesmente pelo facto de, foi o meu primeiro Call of Duty, a sério, foi, eu joguei este Call of Duty, início, ao fim, sem parar, sem jogar mais nenhum jogo, basicamente, era MW3, 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 eu só queria que chegasse, a sexta-feira, que eu naquela altura, só podia jogar, aos fins de semana, se a sexta-feira, à noite, chegar a casa e poder jogar, aproveitar, tudo, eu lembro-me, que todos os momentos, que eu tinha, aproveitava para jogar, aquele jogo, aquele jogo era tão fantástico, o Specialist, para mim, fazia tudo, o suporte, quase perfeito, o suporte, quase perfeito, aquele Celt Bomber, ali, o EMP, não vou dizer que não era um bocadinho OP, mas pronto, o Mod Infected, oh my god, os party games, que voltaram, a ACR, todas as sub-machines, eram usáveis, qualquer arma, basicamente, era usável, com o Specialist, se vocês eram o super-homem, as snipers, bastante engraçadas, os mapas, não eram comparados, aos do Black Ops 2, mas eram grandes mapas, Village, Dome, o Dome, é um mapa excelente, o comeback do Terminal, tantos mapas, tão bons, naquele, naquele jogo, que eu, pronto, o Mod Co-op, oh, excelente, o Mod Survival, naquele jogo, não é nada comparado, aos Zombies, digo-vos já, mas, o Mod em si, era divertido, era tão fixo, jogar, tipo, com duas pessoas, ali, no Co-op, 45 minutos, uma hora, ver até onde é que conseguimos chegar, super divertido, a maneira como eles fizeram o DLC, que nunca mais os fez, que era, de mês a mês, ou de dois em dois meses, libertarem, um ou dois mapas de DLC, em vez de, termos de esperar, três ou quatro meses, para termos, quatro mapas de DLC, super bem feito, adorei a ideia, e para mim, vai ficar, no meu coração, para sempre, no meu coração, para sempre, como o melhor Call of Duty de sempre, pessoal. Bem pessoal, já vamos em 18 minutos, neste vídeo, eu espero que gostem deste vídeo, e por favor, deem like, se gostarem mesmo deste vídeo, e para me ajudarem, o meu canal, subscrevam-se, se forem novos, ativem o sininho, porque este vídeo, deu muito trabalho a fazer, várias horas de edição, que ainda vou ter de fazer, algumas delas, esperar pelo meu PC super lente, que renderize tudo isto, mas pronto pessoal, se gostaram por favor, like, e pronto, se gostarem deste tipo de vídeo, não se esqueçam de me dizer nos comentários, e o que querem ver, mais vídeos assim, digam-me nos comentários pessoal, fiquem bem,